Acontece que a gente fica perguntando onde está a felicidade. Ora, ninguém compra um produto, todo mundo compra uma emoção, uma sensação, um status. Então a Coca-Cola associa o produto à felicidade. Reparem que é a principal palavra que acompanha a garrafa nas peças publicitárias. Por quê? Para que a gente tenha a ideia, estamos em busca da felicidade, consciente ou inconscientemente, e quem sabe, bebendo este refrigerante, eu vou encontrá-la. Isso induz. Quando a televisão foi lançada pela primeira vez, foi uma emissão em Nova York nos anos 30, o New York Times fez um editorial no dia seguinte, dizendo, este aparelho está condenado ao fracasso. Nós, americanos, estamos acostumados ao rádio e podemos escutá-lo cortando grama, cozinhando no banheiro, tomando banho, no carro, etc., 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 imaginar que haveremos de largar todos os nossos afazeres para ficar diante dessa caixinha é impensável. E, no entanto, eu não sei se o New York Times já fez autocrítica em seguida. A televisão descobriu o fenômeno da hipnose coletiva, graças a um sobrinho do Freud, também austríaco, que foi para os Estados Unidos nos anos 20, e foi o grande mentor de como transformar esse aparelho numa hipnose coletiva. ele disse simplesmente o seguinte, vocês não podem cobrar do telespectador, TV aberta, TV a cabo é algo recente. Então, alguém precisa pagar pelo programa, são os patrocinadores, as empresas que fazem propaganda, ou no intervalo do programa, ou dentro do programa, o chamado merchandise. Esse rapaz, ele disse o seguinte, a televisão comete o não ter audiência se ela emitir cultura. Tem que emitir cultura, tem que emitir notícia, mas a maior parte do tempo tem que ser entretenimento. E qual é a diferença entre cultura e entretenimento? Cultura é tudo aquilo que engrandece o nosso espírito e a nossa consciência. Entretenimento é aquilo que toca os nossos cinco sentidos, sendo que dois são reais e três são virtuais. Os dois reais é a audição e a visão. Os outros são virtuais. E, portanto, a televisão descobriu a hipnose coletiva dando preferência ao entretenimento. Para quê? Para criar consumistas e não cidadãos e cidadãs. Então, hoje, a publicidade, veiculada pela grande mídia, também a internet, ela sabe que a grande busca do ser humano é a felicidade. Mas ela não quer nem dar a resposta, porque não interessa. Um Francisco de Assis é uma catástrofe para o capitalismo. Quando você vai à Europa, entra em uma pequena cidade, tem uma catedral, pare, porque essa cidade tem história. Na Idade Média, para uma cidade adquirir status, a população passava fome, mas erguia uma catedral. Hoje, o status da cidade vem do seu shopping center. E a maioria tem linhas arquitetônicas de catedrais estilizadas. E, para você ir ao shopping, não pode ser com qualquer roupa, tem que ser com roupa de missa de domingo. Em que você entra naqueles claustros que é a antessala do céu. Uma maravilha. Não tem lixo, não tem mendigo, não tem criança de rua. Sabe, a gente vai escutando aquele gregoriano pós-moderno, que é aquela musiquinha de esperar a dentista, e vai fazendo a procissão, observando as capelas com os veneráveis objetos de consumo, acolhitados por belíssimas sacerdotisas. E, se você pode comprar, você se sente no céu. Se vai entrar no cheque especial, cartão de crédito, você se sente no purgatório. Vai doer, mas vou levar. E, se não pode comprar, não se sente no inferno, não, porque, na saída, tem a Eucaristia pós-moderna do mesmo suco e do mesmo hambúrguer. Do McDonald's. Então, pelo menos, você enche o estômago. Não satisfaz os seus desejos consumistas, mas enche o estômago momentaneamente. E, às vezes, no shopping, eu passo, rapazes e moças chegam à porta, o senhor quer alguma coisa, deseja, posso entendê-lo? Não, estou apenas fazendo um passeio socrático. Aí me olham com aquela cara meio estranha, eu digo, olha, Sócrates era um filósofo grego que morreu no ano 399 a.C. e também, para descansar a cabeça, gostava de andar pelas ruas comerciais de Atenas. e rapazes e moças chegavam, como hoje chegam vocês, faziam a mesma pergunta, o senhor quer alguma coisa? Posso ajudá-lo? Posso atendê-lo? Ele dizia, estou apenas observando quanta coisa existe que eu não preciso para ser feliz. Agora, não é fácil isso. Por que não é fácil? Porque nós estamos 25 horas por dia sendo monitorados pelo capitalismo, que, como o próprio sistema se define, é o sistema do capital e não dos direitos humanos. Então, o que interessa nesse sistema é aquilo que o Leonardo falou, é que tudo seja reciclável para que o meu celular, daqui a 3, 4, 5 meses, já seja sucata. E comprar outro, quando eu penso que aqui em Belo Horizonte o rádio Filco, que foi do meu avô, passou para o meu pai e passou para o meu irmão mais velho, aquela válvula que aquecia, principalmente tremia nas fanfarras do repórter Esso, quem já passou da Idade Média aqui se lembra do que eu estou dizendo. Hoje isso é impensável. Por quê? Porque só é feliz quem tem boa autoestima. e quando eu sento na poltrona de casa, ligo a televisão ou a internet e vem aquela enxurrada de publicidade dizendo o quê? Você é um infeliz, porque você não tem essa roupa, não tem esse cartão de crédito, não tem esse carro, olha que maravilha, não toma essa bebida, não fez esse cruzeiro marítimo. Veja como as pessoas dentro da peça publicitária exalam felicidade. E eu me sinto merda, eu afundo no sofá, sabe, eu não sou feliz porque eu não tenho nada disso, não está a meu alcance. E em vez de ter uma livraria em cada esquina, haja farmácia para cobrir a nossa depressão, o nosso complexo de inferioridade, essa coisa horrível de ficar se comparando. Eu vejo, não é? Criança, começa na escola, já vem a competitividade, ela quer ter aquilo que a coleguinha tem. E é difícil o pai dizer, olha, você não precisa disso, por que você insiste? porque o sistema está dizendo o seguinte, você só será feliz como resultado da soma de prazeres. E que é uma enorme mentira. como você tinha用 o 점? Tchau. E a próximaου boom! E a próximai.